Música Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros, que deu uma palestra no circuito Aprossoja sobre as perspectivas do mercado agrícola no agronegócio 2017-18. Alexandre, como que você analisa o mercado da soja e do milho? Nós tivemos uma mudança muito grande do ano passado para cá, a soja caiu, o milho caiu bastante. Isso foi decorrente de uma safra exuberante no Brasil, uma safra muito grande e também pela valorização do real. O real ficou muito forte e isso trouxe tanto o preço da soja como do milho para baixo. Mas eu acho que se a gente olhar para frente, o cenário é, no caso da soja, uma certa estabilidade, a gente não está vendo grandes mudanças. Mas eu acredito que passado a primeira safra de milho, a gente vai começar a ver o milho se recuperar pelas excepcionais exportações que nós estamos vendo. Tem muito grão saindo do Brasil e isso dá um sinal de alguma recuperação. A preocupação maior é a questão do clima. Qual que é a perspectiva para o mercado brasileiro? Eu acho que o Brasil tem um momento bom, teve um momento especial em termos de safra, mas se a gente olhar para frente, os meteorologistas estão um pouco mais preocupados com o cenário climático, não tanto para o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, o Cerrado brasileiro, muito mais para o Sul do Brasil. Apareceu aí a famosa laninha como uma coisa que pode surgir no verão. A laninha traz menos chuvas, tanto para o Rio Grande do Sul, quanto para a Argentina, para o Uruguai. E isso foi o que gerou uma certa alta no preço da soja no mercado internacional, porque são regiões muito relevantes na produção de soja e de milho, no caso brasileiro. Então, de um modo geral, a perspectiva é boa em termos climáticos para o Brasil, com exceção do Sul, que isso pode comprometer um pouco a safra dos nossos colegas do Sul, o que provavelmente traz um pouco mais de preço para cima se isso acontecer. E qual que é a probabilidade de acontecer esses efeitos climáticos? A laninha e o ninho na agricultura? Os meteorologistas, eu não sou meteorologista, mas eu trabalho muito com vários, eles estão dizendo assim, o cenário era totalmente de neutralidade climática até o começo de setembro, e a partir de setembro os modelos têm apontado que as águas do Pacífico ficaram mais frias, né? E toda vez que a água do Pacífico esfria, tem menos volume de água vindo para o hemisfério sul, e para a parcela sul do hemisfério. Então, assim, a probabilidade de acontecer o el ninho é praticamente zero, e a probabilidade de ocorrência de laninha veio para um patamar de 60%. Então, aumentou razoavelmente a chance desse fenômeno de laninha aparecer durante o verão brasileiro, e de novo, vai afetar mais os nossos colegas do Sul aí, do que particularmente do Cerrado. E como que o mercado brasileiro pode formar os preços no mercado interno? É, nós somos tomadores de preço de soja, né? O preço é formado em Chicago, então, referenciado em Chicago, não tenho muita dúvida disso. No caso do milho, aí, como o milho é um produto mais barato que a soja, o frete pesa muito no milho, né? Então, a gente vê diferenças de preços muito grandes, dependendo da região que eu estou do Brasil, né? Quanto mais perto do porto, o preço tende a ser bem mais elevado, quanto mais distante, o preço tende a se acomodar. Então, assim, a soja é, sem dúvida, Chicago referencia totalmente o milho. Há uma interferência do mercado internacional, mas tem as especificidades regionais. Aí, eu falo um pouquinho mais dentro do Brasil. Durante a palestra, você falou sobre riscos de produção. Quais são os riscos? Eu acho que o principal risco é meteorológico desse ano, né? A gente tem uma questão logística, a demanda de frete está muito alta, o preço do frete sumiu bastante. Isso tem atrapalhado um pouco o preço interno, porque está caro o frete, né? Mas, sem dúvida, o grande risco desta safra é climático. O ano passado era um cenário climático melhor do que nós estamos vendo hoje. E qual que é a dica que você dá para o produtor que não está nos assistindo para ter uma ótima produção? É, eu acho que hoje é controle de custos, né? Mas mantendo a tecnologia no nível bom, né? Porque vai ser um ano mais desafiador em termos climáticos, então... E mesmo de preços, né? Não serão preços exuberantes, é o que eu acho. Portanto, foco no custo, na eficiência operacional, de um plantio bem feito, não tomar muito risco de clima aí na entrada de plantio. Estou vendo gente, né? As chuvas não estão chegando e o pessoal encarando aí plantar a seco, no pó. Acho que é um ano que não é para abusar muito da sorte, não, tá? Essa é a minha leitura. Você, eu percebi assim também que na palestra você trabalha muito com previsão. Você acha que há previsão do preço do dólar daqui subir ou cair? Eu acho que vai ficar onde está. Eu não consigo ver muita diferença. A grande questão do câmbio vai ser no ano que vem, que é quando nós vamos escolher a safra, como é que vai ter tal cenário político. E isso depende muito, né? Eu acho que se tiver uma eleição que o Lula, né? Ou algum candidato de esquerda com uma proposta de política econômica que volte ao que a gente estava vendo no Brasil, aí o real pode se enfraquecer e o preço da soja e do milho pode subir. Mas caso contrário, eu acho que é mais ou menos o que nós estamos vendo. 3,20, alguma coisa ao redor disso. E aí A CIDADE NO BRASIL